Olá gente linda, tudo bem com vocês? Gente, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Cheguei de viagem ontem, de noite, hoje é terça-feira, tá? E já vim aqui pro ateliê, já fiz o que eu tinha que entregar, que a cliente me pediu o topo de bolo da galinha pintadinha que vocês viram que eu tava fazendo no vídeo anterior, e ela pediu mais algumas coisas, já fiz, ela já veio buscar. Agora gente, eu tenho umas sacolinhas pra poder fazer, e eu tô ali ó, configurando cores, tá? Pra imprimir no offset, tá? Na impressora Canon, né gente? Que eu tava pronunciando errado, tá? E eu queria falar uma coisa pra vocês, muito importante, que eu achei muito interessante no comentário no vídeo anterior que eu falei pra vocês, deixem comentários o que vocês acham de uma impressora pra outra e tudo mais. Então eu li um comentário, achei muito interessante, e é verdade gente, que não tem como comparar a impressora Canon com uma impressora igual a minha que nem a Epson L805, porque a L805 ela tem seis cores, né? E a Canon tem quatro cores, né? E a Canon é uma impressora mais simples, né? Se ela der algum, apresenta algum defeito, ela fica mais barata pra poder arrumar, tá? Então, achei muito interessante isso. Eu vou fazer essa comparação porque eu só tenho mesmo essas duas impressoras. Claro que se eu tivesse outra, eu também iria fazer, né? Mas eu achei muito interessante, vale, realmente, não dá pra comparar uma impressão com a outra porque a L805, gente, ela tem seis cores, então ela tem seis cores pra poder misturar. Duas cores a mais pra poder fazer a mistura, né? E a Canon já tem quatro cores, então achei muito interessante o comentário dela. E ela me falou, se pronuncia Canon, né? E eu tava falando Canon, muito obrigada pela sua dica, eu gostei bastante do seu comentário, tá? Então, gente, agora eu tô só configurando ali o offset, tá? Eu tenho que fazer sacolinhas do pequeno, não é pequeno príncipe, é só príncipe. A mamãe pediu e ela quer assim, tá? Então, eu já imprimi uma e já tô ali imprimindo outra pra mim poder comparar. É, que aí, aquele ali eu mudei a configuração. Vamos ver como que vai sair. E aí, eu venho e mostro pra vocês. Ah, e eu queria falar pra vocês, gente, no outro vídeo, vocês viram que eu tava comprando na Shopee. Não finalizei minha compra ainda. Por quê, gente? Porque foi a primeira vez. E tava lá, em todas as coisas que eu tinha colocado no meu carrinho, escrito frete grátis, né? Aí, quando eu fui pagar, tudo tinha frete. E demorou muito pra mim conseguir, até que eu achei, né? Que eu tinha que ter colocado cupom de frete grátis pra finalizar a compra. Só que aí já tava tarde, eu acabei e falei, deixa eu pra mim fazer isso amanhã. E acabei que, no outro dia, a gente foi viajar e eu nem mexi com isso, tá? Então, mas eu vou finalizar. Eu quero comprar. E assim que eu comprar, eu vou vir, vou contar pra vocês e mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, eu vou ver aqui ali agora como que ficou. E se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal e não esqueça do seu joinha, que é muito importante. E deixar o seu comentário, tá, gente? Porque o comentário, o joinha é muito importante. Que o YouTube entende que vocês estão gostando. Entregam as outras pessoas também o meu vídeo, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos ver como que ficou aquilo ali. Bom, eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, porque a diferença é pouca. E aqui, gente, já ficou de noite, então eu liguei o flash solar, mas eu não sei se vai dar pra vocês verem. O nome dele, ó, tá escuro, tá? Essa foi a primeira impressão que eu fiz. Aí, essa daqui foi a segunda. Essa daqui foi a segunda. Aí, se vocês perceber... Ah, eu acho que não vai dar pra vocês perceber. Mas nessa daqui, o dourado ficou mais escuro e o nome ficou do mesmo tom. Não mudou nada. Aí, a impressão ficou um pouquinho mais escura. Aí, eu imprimi outra. Aí, essa daqui, eu achei que o dourado ficou... Clareou o dourado. E o nome, eu mudei a cor do nome, tá? Porque como foi que eu escrevi e eu que coloquei a cor, então eu coloquei um azul mais claro, tá? Então, ficou mais claro, ó. Eu acho que dá pra vocês verem, né? E aí, só que aí eu achei que o dourado ficou muito claro. Então, eu imprimi a quarta. Gente, isso vocês têm que ir fazendo até você chegar na sua cor. Vai mudando até você chegar na cor que você quer, tá? Então, o nome ficou claro, ó. E aqui ficou mais escuro do jeito que eu queria, tá bom? Então, aí eu usei... Vou mostrar ali no computador pra vocês que jeito que eu mudei a configuração. Mas, vocês vão mudando, vai imprimindo, fazendo o teste, até chegar numa configuração que você goste. Eu acho que se você for usar outras cores, eu acho que às vezes a configuração tem que mudar um pouco. Tudo depende da cor que você vai usar, tá? Vou mostrar ali pra vocês qual que foi a configuração. Então, ó, eu usei padrão aqui, ó. Papel comum, qualidade alta, tá? E aí, eu fui aqui, ó, em principal. Aí, coloquei manual. E vai em definir. Aí, aparece aqui, gente, tremendo, porque eu tô segurando com a mão. Aí, eu tô segurando com a mão esquerda e eu tremo. Tem que segurar a mão direita, o celular. E aí, ó, o que que eu coloquei? Eu coloquei aqui, ó, 5. Magento, eu coloquei 5. E a intensidade, 10, tá? Aí, vocês vão mudando de acordo que vocês querem. Aí, vocês viram essas cores aqui, ó. Se você, conforme você vai mexendo aqui, ó. Ó, vai mudando, ó lá. Vocês viram que deu uma escurecida, ó. Então, conforme vocês vão mexendo, vão mudando. É, que vai mudando as cores. Aí, vocês vão ver o jeito que vocês querem, tá bom? Então, foi essa configuração que eu usei, tá, gente? Eu deixei magenta, 5. E a intensidade, 10. O resto, ficou tudo zero, tá? E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já tô aqui imprimindo, ó, a parte de trás da sacolinha Tô ali cortando e como vocês viram aí, gente É, eu não fazia isso porque eu tinha uma base só, né? Foi a última que me restou das seis que eu tinha comprado Então, quando eu tenho mais de uma, eu uso duas, que eu acho mais fácil, tá? Porque aí essa acabou, aí eu tiro daqui, aí essa daqui já tá pronta Eu coloco lá, então, pra mim é mais rápido Quando eu tenho muita coisa pra eu poder fazer assim, tá? Prontinho, tudo cortadinho, ó Cortei, são 30 e 30, tudo cortadinho E deixa eu falar uma coisa pra vocês A respeito da configuração que eu mostrei pra vocês até que eu fiz Gente, eu tô usando este papel aqui, tá? Eu compro na Casa Criativa Ateliê, tá? É, é... A cor também varia de papel pra papel, tá, gente? Então, às vezes você usa um papel diferente desse E é a mesma configuração e não fica a mesma tonalidade Então, tudo depende disso, né? É, eu tô usando este papel As tintas que estão na Canon são originais, né? Então, a gente tem que relevar tudo isso, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês que o papel que eu usei foi este daqui, tá? É o offset de 180 gramatura, tá bom? Então, agora eu vou montar e vou colocar meu celular pra carregar Amanhã eu mostro pra vocês tudo prontinho Bom dia! Ali tá a minha pirâmide de sacolinha Montei todas as sacolinhas ontem Eu não lembro exatamente que hora que eu terminei, tá? Mas eu tive que sair E depois que eu cheguei, tomei banho e fui finalizar Agora, gente, eu vou tá indo lá comprar a folha de EVA Eu só não sei se agora na parte da manhã eu vou começar a conseguir comprar a folha de EVA Eu não sei se as lojas vão estar abertas Então, mas eu vou lá ver se eu consigo comprar a folha de EVA pra me fazer as alcinhas e finalizar, tá? E aí depois eu mostro pra vocês finalizadinho E, gente, eu preciso conversar com vocês Porque eu vou ter que fazer mudanças Aqui Sérias mudanças Mas aí depois, na hora que eu chegar, que eu terminar Ou enquanto eu estiver fazendo, sei lá Eu venho e converso com vocês Gente, cheguei de lá Tô me recuperando Bebe água Gente do céu, tá um calor Aqui eu fui de bicicleta, então Tô recompondo as minhas energias E, gente, tá calor aí Bebe água, hein? Gente, é muito importante A gente beber água Eu vou confessar pra vocês que eu não bebo muita água Mas Depois de uma Não é longe Mas sai de bicicleta O sol tá quente Então deu sede Comprei, ó A folha de EVA Tá? Agora eu vou cortar E a hora que eu começar a colar Eu venho conversar com vocês Falar pra vocês o que que aconteceu aqui E a mudança que eu vou ter que ter Vai ser muito difícil Mas eu já converso com vocês Prontinho Todas as alcinhas cortadas E agora eu vou mostrar pra sacolinha A sacolinha pra vocês, ó Que agora tá melhor pra vocês verem que tá de dia, né, ó Gente, olha que linda Ficou linda as cores Ficou bem do jeito que eu queria Olha que linda que ficou Ó Então tá todas prontas aqui Agora eu vou tirar daqui, né Porque aí eu preciso Colocando a alcinha Aí não dá pra colocar uma em cima da outra São 30 sacolinhas, tá? E aí eu vou pegar e... Tirar um pouco E começar a colocar a sacolinha Olha, gente, que lindo Eu achei que ficou linda as cores, ó A parte de trás Ficou assim, ó Aí embaixo Tem o meu telefone Meus contatos Tudo Ficou linda, né, gente? Agora é só colocar as alcinhas Vou colocar a alcinha Nas sacolinhas aqui E vou conversar um pouquinho com vocês A imagem não vai ficar legal Porque eu tô gravando Com a frontal do celular Tá? Então vamos lá, gente É... O que aconteceu por aqui Que eu não estava esperando É... O ano passado, gente Eu fiz... Fui fazer a matrícula, né Pro Davi entrar na escolinha Porque ele já tem 4 anos E a moça lá Disse que não era uma matrícula Que era uma inscrição E por tudo isso que tá acontecendo, gente Eu achei que ele não iria na escola esse ano Aí... É... A professora fez um grupo No WhatsApp E me colocou lá, né E aí na hora que eu abri Eu vi Falei... Ela se apresentando Falando que era professora E aí que caiu a ficha Que realmente O Davi vai para a escola esse ano Né? E... É... Vai acontecer muitas mudanças Por quê? A Francine também O ano passado, gente Ela fazia as coisas da escola Só que, por exemplo Ela podia fazer... Ela fazia Qualquer hora do dia Tirava foto E mandava E esse ano não é assim Tem o horário Das aulas marcadas Né? Online E... E ela tem que assistir E no final da aula Tem uma atividade Que tem que ser feita Então, se ela não fizer essa atividade Ela fica com falta Então, vou ter que mudar Muitas coisas aqui Vou ter que mudar A nossa rotina Tá? A rotina É... Tanto aqui da Tudier Quanto de casa Tá? E eu vou compartilhar com vocês Por quê, gente? Porque eu sei que tem bastante mamãe Que trabalha em casa Que trabalha por fora Que também tá nessa mesma situação Tá? É... Eu fui ontem Comprar... É... Buscar os materiais do Davi Depois eu vou mostrar pra vocês Eu não sei se vai ser nesse vídeo Que eu quero fazer Uma coisa bem legal A respeito disso Então, eu quero compartilhar com vocês Mas eu não sei se vai ser nesse vídeo Que eu vou conseguir mostrar Fui buscar os materiais dele, gente E... Eu pedi Quando eu fui fazer a matrícula Eu pedi que fosse a tarde, gente E ele caiu de manhã E eu... Tem a possibilidade, sim De eu mudar ele pra tarde Mas eu gostei muito da professora Gostei muito da professora Então... Esse mês, né? Eu fui buscar Já tem toda a rotina Do mês de fevereiro inteirinho, né? A professora já mandou As atividades Então, esse mês Ele vai duas vezes na escola Acho que vai ser dia 22 e dia 23 O resto é tudo online, tá? E aí... É... É de manhã, gente Sete horas da manhã Tem que estar na escola Então, eu preciso mudar totalmente A minha rotina A dele É... Eu queria... Não é de hoje Não é por conta só disso Que eu queria muito mudar a rotina Porque eu não tô gostando Não tô contente Do jeito que tá sendo É... De várias formas, gente A gente acorda tarde Hoje mesmo da viagem É por 11 horas da manhã A gente acorda tarde Dorme tarde Eu fico aqui Tem um dia que nem ontem mesmo Foi... Eu acho que eu saí daqui Eu não sei se era uma hora Um e pouco Eu não me recordo Eu coloquei lá no Instagram Pra vocês A hora que eu tava Deitar Eu fico aqui até tarde Então, gente Eu preciso muito de uma rotina Eu acho isso muito importante Então vai ser essa mudança Eu vou ter uma rotina E também quero mudar Algumas coisas aqui No canal, tá? Mas é pra melhor Mas eu não vou falar agora pra vocês Porque eu não sei se vai dar certo Mas eu quero fazer mudanças Então, gente É isso Vai ter que ter uma rotina É... Porque é muita coisa Eu sou dona de casa Eu trabalho dentro da minha casa Como vocês sabem, né? É... Eu trabalho em casa Então eu sou dona de casa Eu sou mãe de duas crianças Eu sou esposa Eu sou filha, né? Porque eu sempre Minha mãe Eu sempre ajudo a minha mãe, tá? Então eu sou filha Eu sou esposa Eu sou mãe Sou empreendedora É muita coisa Eu tenho um canal O canal aqui também é o meu trabalho Tá, gente? Então, é muita coisa Eu preciso de uma rotina Porque... Pra conciliar tudo isso, gente Porque senão não dá Tá? É... Eu quero colocar horário Bom, a rotina vai ter que mudar totalmente Porque o Davi vai ter que estar sete horas na escola É... E no primeiro momento eu fiquei assim E ainda eu tô Né? Eu não queria Eu queria que ele fosse depois do almoço Gente, mas vai ser bom pra mim Vai ser bom pra ele E vai ser bom pra todo mundo Então eu quero ter rotina Uma rotina, gente O horário de eu... De... De a gente levantar O horário que eu vou estar aqui no ateliê Outra coisa que eu não consigo É responder cliente Por quê? Gente, não é uma pessoa só É várias pessoas Então se eu vou responder uma É muitas que eu tenho que responder Às vezes eu perco horas no celular Aí eu respondo Aí eu vou lá no Instagram Vou dar uma olhadinha Fico olhando Aí eu vou no YouTube Eu perco muito tempo Gente, então eu quero Ter uma rotina assim Horário pra mim poder Disponibilizar um horário Pra responder clientes Ou aquele horário Pra fazer só aquilo Um horário Pra vir aqui pro ateliê Um horário pra me cuidar Da minha casa Que a gente tem que cuidar de casa A Francine me ajuda sim Mas a dona de casa sou eu Então eu quero mudar tudo isso E eu quero compartilhar tudo com vocês Eu sei que vai ser muito difícil Não vai ser fácil E não vai ser fácil de jeito nenhum Mas eu quero ver se eu consigo Agora é isso que eu queria falar pra vocês Tá? E aí, gente Eu vou... Nossa, já falei demais Eu vou... Os materiais do Davi tá ali Mas acho que eu não vou conseguir mostrar Nesse vídeo pra vocês Mas eu quero fazer uma coisa bem legal A respeito disso Porque ele vai estudar em casa Igual a Francine, né? E eu quero compartilhar com vocês Então, gente Espero que vocês tenham ficado aí No meu ouvido Me desculpem se eu falei muito, tá? Mas é isso Eu vou terminar aqui E depois eu vejo se eu venho E mostro tudo pronto pra vocês E eu tenho que ainda editar esse vídeo hoje Gente, além de tudo isso Ainda eu sou editora de vídeo, né? Porque eu gravo, eu edito Então eu ainda tenho que editar o vídeo Porque vocês vão ver esse vídeo Exatamente hoje Se Deus quiser Tá bom? Então eu vou terminar aqui E depois a gente conversa Mais um pouquinho E eu venho mostrar pra vocês Como ficou essa com a gente Tá bom?